São dos Kennedy, que é um sobrenome forte, é claro que é, mas o que realmente surpreende nessa família é o fato de que muitos deles não morrem de morte natural. Como assim? Além do bizarro atentado que tirou a vida do 35º presidente dos Estados Unidos em público, parece mentira, mas o que não é comum na família é as pessoas partirem de forma natural. Eu, hein? Credo. Então, bora pra alguns casos. Joseph Patrick Kennedy Jr. Ele foi um piloto americano na Segunda Guerra Mundial, mas... Aos 29 anos, em 12 de agosto de 1944, ele morreu quando seu avião explodiu no ar durante uma operação secreta. Bora pro próximo. Essa é Kathleen Kennedy. E meio um relacionamento conturbado e desaprovado da sua família, em um dia como outro qualquer, o avião em que eles estavam passou perto do centro de uma tempestade. E, após 20 minutos de turbulência, as asas se soltam, o motor para de funcionar e todos morrem. Psh, meu Deus. John Kennedy, 35º presidente americano dos Estados Unidos, teve uma misteriosa morte em 1963. O ex-presidente foi atingido por dois esparos certeiros, no horário de meia-dia e meia do dia 22 de novembro de 1963. Psh, algo meio que papou a morte dele. O que poucos sabem é que ele só foi considerado morto 30 minutos depois. E a pergunta que não quer calar... Quem matou John Kennedy? Se você souber, deixe nos comentários. Robert Francis Kennedy. Dá pra perceber pelas semelhanças que ele é irmão de John Kennedy, né? No entanto, cinco anos depois da morte do seu irmão, um ano antes do homem pisar na lua, ele foi baleado em 1968 enquanto fazia seu discurso, após vencer uma decisiva eleição primária na Califórnia. No entanto, assim como seu irmão, ele também foi morto a tiros. Rapaz... Porém, amor. Tô na minha. David Anthony Kennedy. Estamos falando do filho de Robert Kennedy, que também é sobrinho de John Kennedy. Enfim... Aos 12 anos de idade, ele foi extremamente abalado assistindo um noticiário. E o que passava? A alegria de ser o pai. E um discurso vitorioso, mas minutos depois, é anunciada sua morte. A partir desse fato traumático, o jovem desencadeou um vício em drogas. Devido aos vícios, ele deu muito problema a sua família, de maneira com que ele teve que ser internado numa clínica de reabilitação. Mas... Em 1984, ele é solto. Ele visita sua família e logo depois se hospeda num hotel em Pelme Beach. E... O dia 25 de abril do mesmo ano, eles foram verificar se ele estava bem. No entanto, ele foi encontrado morto, vítima de uma overdose. Próximo! Michael Kennedy. Ele era um jovem advogado e também era o supervisor de uma firma que servia a serviço de aquecimento para idosos e pessoas mais humildes, em Massachusetts. 31 de dezembro de 1997, ele sofreu um acidente enquanto esquiava em Aspen, no Colorado. Ele estava jogando futebol americano com sua família, no entanto, e diante da adrenalina do momento, ele se choca com uma árvore. Nem precisa dizer o que aconteceu. Uff! Meus amigos, além desses, existem inúmeros outros casos. O mais recente deles é de uma jovem linda. Sursha Kennedy. Neta de ninguém mais, ninguém menos do ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Robert. Ela morreu no ano de 2019, vítima de uma overdose aos 22 anos.